Música 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 O tempo de voo previsto para esta etapa é de aproximadamente 1 hora e 30 minutos Solicitamos que permaneçam com os índios de segurança revelados Dentro de instantes daremos início ao nosso serviço de guarda Obrigada Música 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 Senhoras e senhores sejam bem-vindos a Salvador Para sua segurança pedimos que permaneçam sentados com os índios de segurança revelados Até que os avistos luminosos de andar e cintos sejam desligados Para os que aqui desembarcam recomendamos verificar Se estão levando todos os seus pertences de mão trazidos a bordo Informamos que é proibido fumar bem como utilizar telefones celulares Até a sua chegada ao saguão do aeroporto Esta tripulação em nome da passarela agradece Esperando revê-los em nossos próximos voos Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde O passarela é sua companhia no ar